Eu vou confessar pro Senhor Eu tô desde manhã no piseiro Minha mulher me largou Eu bebi pra acabar o meu dinheiro E se eu disser que estou arrependido, seu guarda Tô, tô mentindo, tô mentindo Aproveita e toma o mato comigo, seu guarda Prende o carro, mas deixa o litro Relaxa aí, seu guarda Eu tô sem os meus documentos O carro é velho e amassado Tô dirigindo embriagado Pode me prender Relaxa aí, seu guarda Eu tô sem os meus documentos O carro é velho e amassado Tô dirigindo embriagado Pode me prender Isso é carreteiro, seu patrão É pra tocar no paredão Eu vou confessar pro Senhor Eu tô desde manhã no piseiro Minha mulher me largou Eu bebi pra acabar o meu dinheiro E se eu disser que estou arrependido, seu guarda Tô, tô mentindo Tô, tô mentindo Aproveita e toma o mato comigo, seu guarda Prende o carro, mas deixa o litro Relaxa aí, seu guarda Eu tô sem os meus documentos O carro é velho e amassado Tô dirigindo embriagado, pode me prender Relaxa aí seu guarda, eu tô sem os meus documentos O carro é velho e amassado Tô dirigindo embriagado, pode me prender Relaxa aí seu guarda, eu tô sem os meus documentos O carro é velho e amassado Tô dirigindo embriagado, pode me prender Relaxa aí seu guarda, eu tô sem os meus documentos O carro é velho e amassado Tô dirigindo embriagado Pode me prender